Sobre a cidade que torne vai passando o nemoeiro E quanto mais o janeiro vem notar seu meu bebê E a deusa da ternura para me sorrir cantando Ou talvez ande chorando pelo amor que vai perder Nosso amor morreu de mancho, tá igual como nasceu Nosso mundo de carinho na distância se perdeu Ela sabe quem me pôr para sempre nesta terra Nossa paz torna uma guerra entre os grupos fariseus Os parentes mercenários desfizeram nossa festa E agora só nos resta um abraço e um adeus Nosso amor morreu de mancho, tá igual como nasceu Nosso mundo de carinho na distância se perdeu Canta, canta para mim, meu primeiro amor querido Vou partir tão como ouvido, nosso adeus é sem talvez Sua voz maravilhosa é a força que me flama É o prêmio a guiama pela verdadeira vez Nosso amor morreu de mancho, tá igual como nasceu Nosso mundo de carinho na distância se perdeu E agora só nos resta um abraço, tá igual como nasceu E agora só nos resta um abraço, tá igual como nasceu